Olá, meu nome é Adriana Riedeck. Hoje dia 14 de julho de 2021, venho apresentar o espetáculo de dança cigana e vários estilos. Realizado pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Referente ao edital 005 de 2021, Cultura na Rede. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo É como um final e voltar a ter O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo É como um final e voltar a ter O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo E de proviso de vento rápido me llevo E me choiro a volar, en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, oh, neblum O que é o amor que eu tinha, o guardá-lo Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu E pinto de blu Felice, pitar el azul E hecho que o sueño parecido no volverá más E me pintaba en la mano la cara de azul E de proviso de vento rápido me llevo E me choiro a volar, en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la azul Nel blu, dipinto de blu A CIDADE NO BRASIL 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 VIVIR ASÍ VIVIR ASÍ